O meu nome? Ah, o meu nome é Igor, mas geralmente chama de CJ e eu ouço vozes, tá ligado? Mas calma, não são essas vozes que vocês estão pensando não. Sabe quando por acaso você encontra uma caneta e um papel? Então, é como se eles olhassem dentro dos olhos um do outro e gritassem assim, ó. E aí, CJ? Eles me chamam, então eu vou, a caneta rabisca o papel, entro naquela música lenta, boa de dançar, sabe? É tudo ou nada, então eu nada igual o cielo, mergulho tão fundo dos meus sentimentos e corro. Corro feito bosto pra me encontrar, mas aí vocês devem estar se perguntando assim, mas e o lápis? Ah, o lápis, o lápis é feito minha vida, sempre que ter oportunidade me desaponta. E como apontador não é nada, meu amigo, o lápis ficou sem ponta. E feito rincão, eu fiz da minha vida ponta de lance, tô lançando tudo pra vocês ouvirem. E o meu nome? O meu nome é Igor e eu ouço vozes, tipo o S que às vezes eu ouço na madruga. E aí, moleque, você já foi preso? Não, 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 senhor. Vou perguntar de novo, você já foi preso? Sim, senhor. Foi pego com o quê? Gramas de rima e gotas de poesia, mas eu só era usuário, senhor. Usuário? Sim, senhor. Usuário de sonhos e informações, de ações que me corromperam. Tragava conteúdo o dia inteiro, em todo dia de feira. Na minha quebrada só tinha de segunda, então era de segunda a segunda-feira. E por saber demais, trancaram minha mente. E destrancando tantas trancas, uma hora o chaveiro ficou ausente. Eu me revoltei. Lápis, caneta, uma folha, um punhado de letra. E o barilho das palavras? Pua, pua, pua. Era uma bireta. E esse dia eu tava no trem, os caras gritando. Bala, pini, bala, rosa, não é real? Mas calma aí, não é dessa bala que eu tô falando, não. Eu tô falando da bala que só acerta a carroça infantil. E parece que são de venda, sabe? Pois, só miram no escuro. Pua!